Faz duas vezes que já estou aqui e estou procurando os documentos de manutenção, documentos de operação, documentos de engenharia a ver a adjunto com todas essas voltas lá para as clases já faz uma hora que eu estou aqui já faz duas horas que eu estou aqui já faz duas horas que eu estou aqui aqui nesse lugar ai eu não sei o que falar é hora de falar de tudo é hora de torcer pelo resgate é hora de mostrar o que está acontecendo e é hora de cobrar uma punição severa para os responsáveis por essa tragédia que matou gente que matou animais que matou a natureza do local e eu quero compartilhar com vocês agora e eu quero compartilhar com vocês agora uma mãe falando uma mãe que está procurando pelo filho o filho está desaparecido Renato Lombardi você viu isso essa mãe ela chega em casa o filho está preocupado eu estou shocked eu estou a paixão a mãe fala o que acontece lá na Vale lá em Bruadinho eu tenho vaga por isso que eu tenho que fazer silêncio por isso que eu tenho que fazer silêncio por isso que eu estou triste e eu estou aqui a deuda sem vir Tchau, tchau.